Além daquela montanha Longe do barulho da cidade Ao lado da felicidade Juntinho do meu coração Se você disser que sim Vida simples e bonita Espera por nós dois Vamos erguer o nosso mundo O resto vem depois O tempo vai passar quietinho Pra me ver contigo Se você disser que sim Tudo que preciso é de um sorriso teu Prometer que acredito estar ao lado meu Lutarei cada segundo Pra te ver feliz Despertar contigo no amanhecer E ao sol se for poder nos aquecer Uma vida construída para amar Imperfeita mas a gente faz durar Sei que é tão difícil Almas dividir Tempos bons, ruins E mesmo assim seguir Mas acredite Mas acredite Vou fazer valer Ao teu lado Em nossa cabana Eu sonhei envelhecer Se você disser que sim Vida simples e bonita Espera por nós dois Vamos erguer o nosso mundo O resto vem depois O tempo vai passar quietinho O tempo vai passar quietinho Pra me ver contigo Se você disser que sim Tudo que precisa é de um sorriso teu Prometer que acredito estar ao lado meu Lutarei cada segundo Lutarei cada segundo Pra te ver feliz Despertar contigo no amanhecer E ao sol se for poder nos aquecer Uma vida construída para amar Imperfeita mas a gente faz durar Sei que é tão difícil Almas dividir Tempos bons, ruins E mesmo assim seguir Mas acredite Vou fazer valer Ao teu lado Em nossa cabana Eu sonhei envelhecer